No final de semana o Hugo mostrou várias coisas que a gente tava fazendo aqui no quartinho da Débora e aí muita gente ficou super em dúvida, mandou várias perguntas pra ele, então eu resolvi mostrar aqui também. Vou mostrar algumas coisas que eu fiz no final de semana aqui, vou colocar os fornecedores que eu sei que vocês adoram conhecer. Primeiro de tudo vou mostrar pra vocês aqui ó, toda a parte da roupinha dela que já está lavada, tá? Coisas que eu não vou usar agora, de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses, e eu guardei tudo em packs de TNT com plástico da Transforma Organiza. E o quarto já tá com muita cheira de bebês, porque eu ganhei essas duas fragrâncias aqui maravilhosas, uma de palitinhos e outra de spray das minhas queridas amigas Adriana Ferro e Luara Faria, vou marcá-las aqui. E aí eu vou mostrando pra vocês as coisinhas que a gente já tá fazendo e marcando sempre quem fornece, quem vende, porque vocês sempre me perguntam, sempre, sempre, sempre. Então eu tô sempre marcando, é só depois você ir lá na página da pessoa pra ver, tá? E no final de semana chegou essa mala de maternidade linda, que eu estava esperando para montar a minha malinha. Essa daqui é da Débora, olha que coisa mais linda. Ela é da Luna Baby, ela além de super bonita, é super bem acabada, sabe? Tem uns detalhes incríveis e dentro ela também vem, né, com uma mochila, aqui uma bolsinha menor pra colocar outros itens e uma necessaire. Até o final do mês eu devo deixar a minha malinha pronta, né, assim como a da Débora, então eu vou montar tudo e aí eu gravo um vídeo pra mostrar pra vocês, tá? O que que eu coloquei, o que que eu tô levando pra maternidade, o que que é necessário, né, qual é a lista que a maternidade enviou. E é claro que essa malinha não vai ser só pra maternidade, né, ela vai servir pra maternidade, mas depois pode ficar com uma malinha pra quando a gente for viajar com ela, quando a gente for, enfim, deixar na casa da avó. É legal ter uma malinha separada pra uma criança, né, porque aí você não fica dependendo de usar as suas malas, de ter que pegar, montar tudo. Você já pode deixar, inclusive, alguns itens que são só pra viagem já dentro da mala, que isso vai facilitar muito quando você for viajar com a criança. Também ganhamos nessa semana um presente lindo. Eu já falei pra vocês que Débora significa abelha, né, então a minha amiga querida Poline e o Zé deram esse kit aqui que é um coeiro, um vestido e uma calcinha, mano. E achei super legal que ela deu um vestidinho assim pra quando ela for um pouquinho mais velha, né, porque aí é o que usa mais. Agora eu já tô com vários planos desse coeiro aqui, quando ela nascer. Já pensou ela ficar enroladinha nesse coirinho de abelha? Ah, que lindo! E aí vocês tinham me perguntado sobre a organização do quarto do bebê, né, apesar de ainda tá faltando alguns detalhes aqui em parede, pintura e tudo mais. A organização da cômoda, por exemplo, que é o que eu mais vou usar, já tá pronta. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui do lado da caminha, que ainda vai ser montada, né, tem a cômoda, tá? E eu coloquei aqui, ó, já na primeira gaveta, os itens essenciais pra cuidados do bebê, fralda, toca, luvinha, lacinhos, lógico, e meias lindas. Aí na segunda gaveta, né, também tem itens bem essenciais, assim, tá? Fralda de pano, que a gente vai usar muito, fraldinha de boca, ainda faltam chegar algumas, mas tá tudo em coméia, tá vendo? Pra facilitar as coméias da querida Ana, da Alphabricar Ideias. E aqui do lado os babadores também, né, são aqueles, tem babador e tem aquelas bandaninhas de colocar pra bebê ficar babando o dia inteiro. Aí aqui embaixo já tem roupinha mesmo, de recém-nascido e de três meses. Ó, a de recém-nascido, eu sempre coloco do lado aqui, né, o tamanho, tá, dessa gaveta, e na frente o que é cada coméia, tá? Porque não sou só eu que vou mexer, né, de repente papai vem aqui, a vovó vem aqui. E na última gaveta eu coloquei de três meses, né, que aí é de zero a três, tá? Já tem mais coisinha, né, recém-nascido não tinha quase nada. Não comprei muita coisa, ela herdou muita coisa da prima. Aqui também, mas eu comprei um pouquinho mais de coisa. E aí a princípio eu deixei na cômoda só as coisas de recém-nascido e de zero a três, tá? Que são as que ela vai usar primeiro, assim. E o restante, até nove meses, como eu mostrei pra vocês, já tá tudo lavado e dobradinho dentro dos packs. Então, quando mudar a idade é só colocar aqui. Então, como muita gente me perguntou, assim, como é que eu tava fazendo pra organizar o quartinho da Débora, né, eu faço cada dia um pouquinho, sabe? Aquilo que eu digo pra vocês, que eu prego aqui 15 minutos todos os dias e tal, é verdade e eu realmente faço na minha vida, eu tenho feito no quarto dela. Então, vamos lá.